Fala pessoal, tudo bom com vocês? Tranquilo, beleza? Pessoal, prazer, meu nome é Rodrigo. Através desse vídeo aqui eu vim estar falando a respeito desse produtinho aqui, ó. É o Libidigel, também conhecido como Max Libidigel. Mudou apenas de nome, é a mesma formulação, o mesmo produto. Nesse vídeo eu vim estar dando meu depoimento de série real, te falar se funciona, se realmente dá resultado, se vale a pena. Porém, pra você que tá pensando em comprar o Libidigel, eu recomendo que você não faça uso ou não compre antes de assistir esse vídeo até o final. Eu quero que passe um alerta muito importante aqui pra você tomar cuidado e não perder o seu dinheiro, tranquilo? Então assiste pra você tá entendendo, beleza? Pessoal, é o seguinte, eu comprei o Libidigel 5 frascos, tá? 5 frascos do famoso Libidigel, também conhecido como Max Libidigel. Como eu falei pra vocês, mudou só de nome. É o mesmo produto pra tá combatendo com o problema que eu tinha aí desde a adolescência. Um problema chamado ejaculação precoce. Provavelmente você já ouviu falar, ou se você tem, você sabe como é ruim, você sabe o que eu tô falando. Eu comprei porque eu realmente sofria bastante, 2 minutinhos, já tava terminando, não tinha mais aquela vontade em relação com a minha parceira. Tava indo de mal a pior, rapaziada, então pesquisei bastante aí, né? Conheci o Libidigel através de um anúncio, várias pessoas falando bem, várias propagandas, né? Eu vi que vários depoimentos de pessoas reais, utilizando pessoas de 20, 30, 40, 50 anos, com resultados como acabar a ejaculação precoce, aumento peniano, entre outros benefícios que o produto promete. Então eu fiquei com um pouquinho de pé atrás, confesso pra vocês que eu pesquisei bastante, tá bom? Antes de comprar, quando eu vi que era um produto aprovado pela Anvisa, 100% natural, um produto que possuía garantia, rapaziada. Então me passou confiança, passei o meu cartão de crédito, dividi em 5 vezes o meu cartão de crédito, tá? Confesso pra vocês que chegou muito rápido o Libidigel, 5 frascos desse aqui, esse é meu quinto frasco. Chego numa embalagem discreta de papelão, se você tem dúvida em quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Chegou tudo certinho, acompanhei tudo pelo código de rastreio, me mandaram tudo certinho. Então, aí comecei a utilizar, esse é meu quinto mês. Aí você me pergunta, certo, você falou tudo isso aí, e aí funciona, dá resultados. Pessoal, é o seguinte, eu tô indo pro meu quinto mês, esse é meu quinto frasco, que eu posso falar pra vocês nesse meio termo o que acontece. Eu consegui acabar de vez com a ejaculação precoce, rapaziada, duro numa base de 20 a 25 nas relações com a minha parceira. Meu garotão, ele fica totalmente ereto o tempo todo aí, quando eu tenho relação, maior vontade de ter relação com a minha parceira. E o melhor de tudo isso, rapaziada, o incrível que eu ganhei 3 centímetros em 4 meses, indo pra 5 meses. Rapaziada, é incrível, realmente funciona, deu um open no meu relacionamento. Claro que não é da noite pro dia, tá? O necessário e recomendado é que você utilize todos os dias. Eu utilizo todos os dias, pessoal, no mínimo uma vez por dia. Seu garotão tem que estar totalmente ereto pra você estar aplicando e fazer pequenas massagens, no mínimo uma vez, beleza? E o que eu falei pra vocês no começo do vídeo, toma cuidado, rapaziada. Toma muito cuidado. O alerta de porta gostaria de estar passando pra vocês é o seguinte. Toma cuidado na hora da compra, de adquirir o Libidigel, o Max Libidigel. Infelizmente, devido ao grande sucesso do Libidigel, tem uma rapaziada muito grande aí falsificando, pirateando. Tem muitas pessoas caindo em golpe, perdendo dinheiro, às vezes não recebe o produto. Outras pessoas aplicam o produto falsificado em cima do seu órgão genital e tem efeitos colaterais, como bolhas, irritações. Então toma cuidado, onde você vai adquirir pra você não tomar golpe, beleza? Mas fica tranquilo, vou ver se eu me lembro, vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, o site oficial direto do fabricante do Libidigel. Foi por lá que eu comprei. Chega tudo certinho o produto original. Vou estar deixando pra estar ajudando vocês, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Vídeo simples, rápido, bem objetivo, direto ao ponto. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, deixa um like aí pra estar fortalecendo, beleza? Comenta aqui também abaixo se você ficou com qualquer tipo de dúvida, tá bom? Pra eu estar te respondendo e compartilha também esse vídeo pra estar chegando ao máximo de pessoas que querem saber em relação ao Libidigel. Falta saber toda a verdade, pras pessoas não caírem em golpe, beleza? Então é isso aí, pra vocês aí eu desejo ótimos resultados, assim como eu tive. Inclusive eu tô pensando em comprar mais três frascos desse aqui Libidigel pra estar fazendo um tratamento longo prazo. Então é isso aí, rapaziada. Um abraço e tamo junto. Um abraço e tamo junto.